Fala aí tudo tranquilo, você sabe quanto tempo você pode ficar offline antes de ser bloqueado e até excluído pelos aplicativos? Imagina que seu carro quebrou, ou que você ficou doente, quem sabe aí arrumou um emprego, ou tá querendo tirar umas férias, ou simplesmente você quer dar uma pausa, você quer dar uma parada, quer dar uma sossegada no trabalho de motorista, isso pode acontecer com você. E aí que vem a dúvida, vem a grande pergunta, será que eu vou ser excluído se eu ficar offline? Será que Uber, 99, Cabify vão me bloquear se eu ficar um tempo sem trabalhar? Quanto tempo eu posso ficar offline antes de ter a minha conta bloqueada? Volto e meia tanto motoristas veteranos, que por qualquer motivo aí precisam dar uma pausa, e até mesmo iniciantes, gente que já quer fazer o seu cadastro, mas só vai começar a trabalhar mais pra frente, me procuram aqui no canal justamente pra tirar essa dúvida. E pra ajudar a esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, pra tirar essa dúvida de todos vocês aí de uma vez só, aproveitando o gancho de um motorista lá do Rio de Janeiro que me mandou mensagem essa semana, segue mais um vídeo da série Tirando Dúvidas de Motoristas. E quem mandou a dúvida dessa vez foi o Marcos Vinícius Santos, motorista Uber do Rio de Janeiro, que me mandou lá no Facebook a seguinte mensagem. Bom dia, meu nobre, tudo bem? Sou do Rio de Janeiro e sou inscrito no seu canal que é show. Marcos, obrigado. E se você que está me assistindo agora e ainda não é inscrito no canal, pra não perder mais nenhum vídeo da série Tirando Dúvidas, clique aqui embaixo em inscrever-se e no sininho que você passa a receber os alertas e notificações sempre que tiver novidade aqui no canal. Então sou inscrito no seu canal que é show, porém você pode me tirar uma dúvida se possível. Sou novo na Uber e rodei dois dias e tive um problema sério no carro. Por conta disso estou sem rodar já há um tempinho. Posso ser excluído por conta de inatividade? Se sim, quanto tempo? Ou não existe isso? Desde já agradeço, tenciosamente, Marcos Vinícius Santos, motorista Uber no Rio de Janeiro. Então essa é a dúvida do Marcos. Se você também tem alguma dúvida sobre transporte pro aplicativo ou quer contribuir aqui com a série, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos. WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram. Só entrar em algum deles, me mandar uma mensagem. Vou analisar, vou te responder e quem sabe faço até um vídeo pra você. Então depois corre aqui na descrição e dá uma olhada. Então Marcos, oficialmente a resposta dos aplicativos é que não existe vínculo. Então não existe obrigação. Logo, não existe um prazo que você possa ficar sem trabalhar ou que você possa ficar online e depois disso eles vão te excluir. Oficialmente os aplicativos falam que você pode entrar e sair, trabalhar e não trabalhar a qualquer momento que você quiser, que você achar conveniente e que você precisar, pois como eles gostam muito de falar, nós não temos nenhum vínculo, nenhuma obrigação para com eles. A gente trabalha quando quer, fica online quando quer e para de trabalhar, fica offline quando resolver, quando achar melhor e pode desinstalar o aplicativo. Não existe obrigação, não existe compromisso nenhum entre aplicativos e motoristas. Então partindo dessa regra, não tem obrigação, não tem prazo. E pra você aí que tá querendo se cadastrar, iniciar na plataforma e tá na dúvida, eu quero me cadastrar agora, mas eu só vou trabalhar daqui dois meses, daqui seis meses, ou eu ainda vou correr atrás pra comprar um carro, também não existe problema nenhum, você pode estar se cadastrando a qualquer momento e só iniciando os trabalhos, só começando a trabalhar quando tiver o carro, quando achar que já é a hora, já é o momento. A única coisa engraçada que vocês vão ver é que os aplicativos eles são chatos. Na hora que você se cadastra, que você entra no aplicativo, se você sai ou se você ainda não fez a primeira corrida, eles começam a te bombardear de mensagem, de SMS, e-mail, eles vão te procurar por todo canal que é possível, te mandando todo tipo de mensagem, ó, faz um tempo que você não trabalha, volta pra trabalhar, ó, você ainda não começou, vamos começar. A própria Uber chega a mandar uma mensagem dizendo, ah, estou com saudade de você, olha a criatividade dos aplicativos, pra convencer, pra te trazer de volta pro ofício, de volta pro trabalho. E até o momento eu desconheço casos de motoristas que foram excluídos, que tiveram sua conta bloqueada, porque ficaram muito tempo sem trabalhar, até se você que tá me assistindo. Conhece alguém, ou mesmo você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, pois, como eu falei, não conheço ninguém que, ah, porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar, eu fiquei dois, três meses sem entrar no aplicativo, ou sem ficar online, o aplicativo bloqueou, excluiu a minha conta. Não conheço ninguém que passou por isso. Então, Marcos, você pode arrumar o seu carro tranquilamente, na hora que você achar que precisa, ou que achar conveniente, basta instalar o aplicativo de novo, ficar online, e começar a trabalhar, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, já clica aqui no gostei, pra mim é importante, agradeço se você puder me dar esse apoio, e compartilhe o vídeo com os amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp, essa informação é importante, as pessoas devem saber que não existe vínculo nenhum com o aplicativo, e você pode entrar e sair, e ficar fora quanto tempo achar necessário, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo!